a água já ficou geladinha oi a gente não poderia visitar as placas do poema da Dânia Savit porque a Kaique tem seus planos também ele não pode tô sem tempo ele tá sem tempo, eu também a gente combina aqui nossos encontros eu não tenho dinheiro não também é muita coisa pra ver aqui em São Pedro, muita coisa se é barato ir pra China é barato ir pra China de Vlad Vostok não ligue não, eu tô vendo sua mensagem obrigado por me lembrar depois eu te respondo qual a religião da Lera? religião? eu sou digamos agnóstica ou mais até mas eu fui batizada por 5 anos ortodoxa cristã não não, eu tô passando em Peter só porque eu não quis vir pra Rússia e perder a oportunidade de conhecer uma outra cidade aí como hotel é muito baratinho aqui eu pago tipo numa noite aqui no hotel eu tô pagando 65 reais aí eu disse ah, vou ficar uns dias pra eu não perder essa chance mas dia 9 já tô indo pra casa que é Vlad Vostok nossa comi muito tô cheia já por favor sou do Ceará são dações aqui saudade do Ceará das praias desertas Tamburil é a cidade da minha mãe massa, oração, não sabia é aí descobriu alguém da cidade que você gostou da pizza sim comenta aí sobre as meninas do golpe que ficam nos bares do centro quais meninas do golpe? meninas do golpe? quem é, Sansa? agora sim tô lembrando das meninas do golpe desculpa qual é a melhor pra morar Vlad Vostok e São Petersburgo pergunta difícil se você gosta muito de praia é porque Vlad Vostok tem a beleza dela não é uma cidade feia é uma cidade bacana só que assim, no sentido de morar numa cidade onde tem tudo é Peter é óbvio que é uma cidade mais estruturada tem metrô, tem tal aqui realmente é melhor de morar agora depende do que você gosta tem gente que não gosta de cidade grande gosta de cidade de interior aí Vlad é melhor porque aí tem mais local de floresta, de praia e tal mas no sentido sabe que floresta tem aqui? imagino deve ter muito é mas assim né depende do gosto assim porque tem gente que gosta muito por exemplo de cultura asiática né aí sou apaixonado pelo Japão aí já tá ali vizinho é bom né lá da praia gelada no verão não ele era meu, o gato também é agnóstico e mandou perguntar pra você se tem uma irmã adulta não eu tenho uma irmã criança ah você tem uma irmã criança? não sabia não temos pais diferentes quantos anos? 12 melhor sóte pra quem gosta de praia certo deve ser porque lá é mais quente né sim, lá é muito quente tem palmeiras tem palmeiras mas não pode comparar o sóte com o Ludivostock são as naturezas muito, muito, muito diferentes aham quem quer ir pra China, Japão tá o Vladivostock aponta o Vladivostock parece mais bonito que a Peter em questão de natureza ou pelo menos essa é minha impressão nos seus vídeos é porque depende se você gosta de praia quem gosta de praia com pedra com tudo o Vladivostock tem muitas praias mas assim, são naturezas diferentes né gente mas a cidade mais bonita é aqui agora pode ser que a natureza em Vlad seja mais bonita porque lá tem umas coisas bem interessantes mesmo as montanhas legais e tal mas não sei gente, eu não posso dizer porque eu não estive ainda em Vladivostock mas também não esqueçam que São Petersburgo fica no no Golfo da Afinlândia que aqui também tem muitas praias Kai, como você comprou a passagem pra Vlad no cartão do Brasil eu tenho cartão russo gente eu tenho visto né então eu tenho cartão aqui comprei com meu cartão daqui Kaique pergunta pra você de que cidade de Sergipe ele é? conhece o poeta Açoeiro Cardoso? nossa eu sou horrível de conhecer pessoal infelizmente eu não sei quem não eu sou de Aracaju eu sou da capital eu nasci na capital do Sergipe só que aí eu moro em São Cristóvão que é a cidade mais a quarta cidade mais antiga do Brasil então a gente tem até um Cristo Redentor antes do Cristo do Rio lá teve, mas eu nasci em Aracaju olha aí a pergunta sobre se você pegou o Yandex aí Yandex eu pego sempre Yandex é que eu pego eu parei de pegar Yandex mais porque a Lélia me recomendou pegar metrô e eu ficava com medo na verdade aí eu peguei uma vez o metrô adorei mas assim eu peguei sim eu peguei um Yandex e foi a noite né aí três da manhã fui visitar um amigo meu de Vladivostok que mora aqui aí tô eu lá fiz um vídeo falando sobre isso mas vou repetir aqui na live aí eu peguei né tava ali passeando com ele aí ele disse bem assim você tem uma boa intuição? eu falei não sei ele disse me diga a ponte tá fechada ou aberta? porque as pontes aqui muitas delas são quantas que abrem? uns oito pronto tem várias pontes que abrem aí eu disse eu acho que tá fechada só que quando chegou no local a ponte tava aberta aí ele disse aí eu perguntei pra ele eu falei se eu errar na minha intuição ele falou ah se você errar na sua intuição a gente muda a rota e eu encontro aonde passar mas vamos aí ele soube que era do Brasil começou a conversar e eu sei que era pra ser 35 minutos de táxi durou uma hora e meia ele me levou pela cidade me fez descer do táxi pra topar numa estátua lá e fazer um desejo me mostrou muito ele muito fofo um senhor muito legal não no final eu pedi meu whatsapp mas foi do Yandex eu gosto de pegar táxi daqui você visitou o mazoleu de Lenin em Moscou não eu não tive em Moscou galera você tá bebendo Quas? não não tô bebendo ah agora não tô bebendo Quas não mas eu posso beber Quas você gosta de Quas? nós somos muito fãs de Quas eu também gosto de Quas mas existe Quas nas outras regiões da Rússia que são mais gostosos do que em São Pedro do Lula eu peguei um Quas em ACM e falei nossa tem um fedor de peito de Quas tem Quas parecido com cerveja com cerveja tem classe com cheio de palma tem gosto de palma tem gostinho de berries sabe? de Yagade um pouco que é muito bom Kaique consigo me comunicar um pouco em Rússia em 3 meses de estudo? não sei mora em Rússia é porque depende de quem é porque assim aprender depende da sua dedicação exato vai da pessoa de quanto ela estuda se ela é dedicada mas tem sim qual o VK de vocês eu não lembro o meu VK mas olhe na descrição dos meus vídeos que você vai encontrar Lera tem o Instagram ela passa o Instagram que é o Eu Vivo na Rússia VK gente eu não sei Lera né mas assim eu vou falar pelos meus amigos é uma coisa que é muito pessoal não é todo ruso que pelo menos eu que eu conheço que passa VK não o máximo que meus amigos passam é o Telegram por exemplo que o Telegram você tem como dar o seu número e você tem como dar o seu nickname por exemplo vou inventar o meu é Amigos da Rússia e meu número é outro aí você diz Kaique eu quero o seu contato aqui nos meus 5 anos morando aqui o que é que os russos fazem muito eles dão o nickname porque se tiver algum problema eles bloqueiam você e mudam o nickname você não encontra mais mas número de telefone e VK tanto que eu tenho amigos que eu conheço que eu fui conhecendo e eu diz ah me passa seu Instagram ou seu VK aí eles peguem meu Telegram eles davam o nickname e depois de um mês dois, três meses aí eles me passavam o Instagram o VK o número do telefone mas VK não é todo mundo que passa se não me engano pra se registrar no VK pedem até passaporte tá sim agora né é algo muito pessoal VK tá sim mas o meu eu tenho um público né tenho dois tem mais uma perguntinha pra ti aqui também eu moro em Aracaju eu moro em Aracaju nos anos 90 você estava lá nessa época trabalhei na Liberdade FM na ô que legal como é seu nome como é seu nome como é seu nome a Liberdade FM eu sei a Thala FM eu sei também sim anos 90 eu tava lá eu nasci em 85 morrei lá até 2018 que legal que legal que vão saber então você acha também que tem pergunta pra mim mas eu acho que você também pode responder o que levaria do Brasil para a Rússia e o que você acha que existe na Rússia e falta no Brasil eu posso responder também aqui levaria com certeza café acho que café meu Deus o que mais me ajude rapaz de comida eu cana a cana que eu digo não é o caldo não é a cana cortada cana a farinha as frutas a mandioca a mandioca não a tapioca nossa eu levaria muita comida comida era a única coisa assim que eu levaria do Brasil mas tirando isso é é é que não Havaiana é bacana mas pra mim que sou brasileiro é não não acho interessante não não tem nada que eu queria trazer só comida mesmo porque outras coisas não pode como é que eu vou trazer por exemplo clima apesar que eu gosto do frio e o que falta o que você acha que existe na rússia e falta no brasil existe na rússia e falta no brasil de objeto de comida eu não eu não sei eu acho que coisas de leite talvez porque não tem furo é não tem simetana não tem mas assim pra mim Kaique nem nada que me faria falta não vou mentir tipo da comida não tem nada pra fazer nossa eu levaria pro brasil só cháuma ou cháverma que dá pra fazer lá e saladas pra mim porque as vezes você chega nos mercados grandes você pode já pegar a salada pronta sim tem muita salada é diferente e sopas também eu gosto da sopa daqui sentiria falta de sopa mas ainda assim comida é uma coisa que eu nesse ponto eu me sinto muito patriota eu não sinto falta tipo quando eu estive lá no brasil eu passei dois meses e a gente foi pro restaurante russo nos últimos dias que eu fiz o encontro do canal em São Paulo foi? foi tem um eu não vou mentir quando eu comi eu comi e disse chega 5 anos que eu to comendo a mesma coisa eu já tava cansada então não tem nada que pudesse levar se fosse algo que não se pode pegar o que eu levaria da rússia pro brasil a segurança eu levaria muita segurança e o calor ah você teria o calor eu já guardei frio então eu deixaria o calor lá mesmo no brasil se tiver arroz, feijão e carne tofo tofo de cerveja ai não eu gosto de feijão mas enjoei de feijão também parece que feijão da minha avó mas enfim oi Kaique tem interesse de importar vodca você como faço esse tipo de consultoria me escreva no contato arroba partyrussia.com.br vai tá na descrição depois se não tiver nesse vídeo tá nos outros eu não sei agora como exportar vodca mas eu posso ver se tem alguma empresa que manda eu não sei se no momento tem alguma empresa que tá mandando mercadoria pro Brasil live live tá dando quedinhas é porque a internet vai caindo com muito tempo a gente vai terminar já já até na verdade qual dos dois encontros foi melhor ah os dois foram bons porque o segundo a gente passeou foi no parque a gente teve uma intimidade maior mas o primeiro foi maravilhoso também e você poderia responder uma pergunta aqui a simpatia do povo brasileiro se compara com a dos russos ai é difícil assim é difícil parece muito fácil porque assim eu poderia dizer ai sim com certeza só que no Brasil a gente tem várias camadas de simpatia a gente tem aquela simpatia onde todo mundo sorri pra você te tratar bem mas na verdade é só questão cultural é como você falou hoje do rapaz que fez devolução pronto hoje eu comprei um cabo do computador e não servia no meu computador fui com o Leila trocar eu imaginei que ia ser como no Brasil eles trocam trocam tem devolução no produto no Brasil tem mas a minha experiência você vai conversa assina um monte de papel espera e te manda no setor nem sempre tem gente tem gente que é muito educada no Brasil mas tem gente que não é quando chegou hoje eu fui com o Leila Leila disse disse o problema o cara falou tá bom pegou já foi fazendo o procedimento só que ele falou assim como vocês estão dizendo que Leila é séria desse tipo ele falou qual é o problema a Leila falou é ta hora ok me dê o passaporte por favor então ele não precisou falar oi meu bem ai paixão lindo qual é seu nome meu lindo tipo assim onde você vê que é só por causa do trabalho e aqui eles não precisam mentir a gente que é brasileiro sabe que as vezes você olha vai no centro por exemplo vai trocar uma roupa a pessoa tá olhando com sua cara parecendo um cão assim tipo ai que esse filho do amor tá me dando esse trabalho as vezes a pessoa tá ai sem problema ali e não aqui não aqui se a pessoa não tiver que fazer tá bom eu sinto que a galera aqui quer resolver logo isso quer resolver o que tem que resolver e para o russo eu sinto assim até um exemplo mais louco que eu vou dizer que eu percebi em Vlad no Brasil quando a gente se bate em alguém se bateu a gente pede desculpa quando tem gente mais educada que não pede também e as vezes fica muito ai desculpe ai bateu ai tal aqui já aconteceu na rússia de eu me bater com a pessoa a pessoa vê que eu não tive culpa que foi sem querer eu diz ô desculpa a pessoa nem respondeu fazendo tipo assim pra que perder tanto tempo falando uma coisa que todo mundo viu que foi sem querer que não foi de propósito então eu sinto que as pessoas aqui elas são lógicas elas são é tipo você não precisa pedir um texto de perdão porque você se bateu com alguém sendo que é normal se bate e acabou então as pessoas se bateu as vezes nem falam nada e saem cada um vai pro seu canto então a simpatia é difícil quando o brasileiro é simpático o brasileiro é muito simpático é que o brasileiro é mais aberto no começo só que não é tanto real é mais cultura é mais educação no sentido ai eu vou ser educado sabe pra ser você não acha que o brasileiro é mais de falar bonito e russo é mais menos de falar sim e mais de fazer sim concordo como aquele senhor do táxi né sim sim e não só isso por exemplo eu conheço uma pessoa eu conheço no Brasil alguém conheci você no Brasil hoje aí chega alguém e diz oi Kaique tudo bom quem é ela ai eu digo ai é minha amiga galera só que você não é minha amiga eu te conheci agora e a gente no Brasil chama de amiga só que esse amiga não é real e não é que é mentira falsidade é questão cultural a gente chama todo mundo de amiga porque tem preguiça de explicar já que já aconteceu eu conheço a pessoa e chega alguém ai conheceu amiga você fala não não conheço não ai o povo diz nossa que grosso mas não é grosso é verdade ele não conhece pode apenas dizer que ah é macho pronto não vai dizer que é amiga conhecida é não tem essa coisa porém ai quando você vai ai se a pessoa gosta de você é travou eu não sei o meu não travou não é já já destrava e eu vou postar o vídeo e vai ficar dá pra ver depois ai por exemplo eu eu tava ah pronto eu vou dar um exemplo de gentileza eu tava no café a mulher tava no canto dela e ela chegou viu o meu café aquela que me deu a e disse bem assim é desculpa onde foi que você pegou esse café eu falei ah eu peguei esse café em outra loja e tal ai ela e eu vi que ela tava cansada achei que ela tava com vontade de tomar café e pegar um pra ela também ai eu levantei peguei o café e falei eu não botei na boca não toquei no café tome pra você ela não não precisa não ai eu não tome botei ai ela acho que ficou um pouquinho sem graça que eu só tenho aquele café ai ela me devolveu o café mas não foi com grosseria botou de volta na minha mesa e falou eu tenho já uma aqui fez um pra ela ai depois ela pegou e me deu uma balinha ai quando eu tava depois ai eu falei ei tome ai ela disse uma roupa de frio e ela me deu muito boa inclusive já usei e não é uma roupa usada é uma roupa etiqueta ela tinha recém comprado então a transmissão tá fraca não tem problema não aí então eu acho que é difícil dizer quem é mais cordial mas eu acho que os os são mais verdadeiros na coisa tá isso as vezes vai soar não político talvez ou não educado mas é porque na verdade é só real se gosta gosta fala faz então são diferentes e aquela coisa de se prometeu se ofereceu prometeu vai cumprir o brasileiro já tem as experiências que a gente não precisa falar mas eu e ela tivemos experiências parecidas de alguém prometer muito uma coisa ah vou fazer isso pra você e depois não cumprir sim eu cumpri por exemplo eu também então a gente como é algo íntimo não vamos falar nossas experiências né cada um teve uma experiência particular de alguém fazer uma promessa séria muito séria a promessa e séria de você ter que mudar plano fazer coisa e tal e você imaginar a pessoa fez uma coisa dessa e tal ela é muito legal e quando chegou na hora ela pensa desculpe eu não posso por causa disso por causa de não sei quem tipo aí você fica ela ofereceu e é que um russo só oferece quando ele realmente quer fazer então é difícil dizer pra vocês eu gosto dessa vai o metro setenta é baixinho não não é alto mas baixinho acho que não o rapaz perguntou pra um homem vai ser um pouquinho né porque aqui os homens são um pouquinho mais altos mas galera você se considera europeia ou asiática? eu não me considero russa eu acho que europeia né ela é europeia assim asiática é parte da rússia que começa depois de montanhas Ural de Ural Ural montanhas então já é naquela parte da rússia não é asiática eu quero dizer que a Ásia vai por baixo da rússia onde começa Cazaquistão a partir de Cazaquistão pra China Mongólia Índia Tadiqistão Ural do Vostok é pro lado asiático mas eu digo pro pessoal muito eu não conheço nenhum nenhum russo que se você perguntar assim ai você tipo ai eu sou do lado do Vostok eu sou asiático não o pessoal se denomina como russo mesmo aqui eu até brinco dizendo que existe a Europa e existe a Rússia Moscou apesar de ser na parte europeia do globo assim mas é Moscou os russos não ai sou europeu não sei pois é a gente não pensa como somos tipo europeus a Rússia e Europa na mente dos russos são coisas separadas exato Kaique dois o que dois anos é tempo para pegar um russo o suficiente para viajar sim um ano você pega um ano você pega Kaique meu nome é Wellington Ramos meu período nas rádios foi em 1986 ué eu devo conhecer devo ter ouvido com certeza Lera leva ele para comer no Teremoca tem Teremoca em Vostok? Teremoca não sei é o Dibli nem aquele russo com quecas bem fininhos acho que não acho que não não os Teremoca estão oferecendo panquecas russas se amanhã você vai dar uma passeada se você achar um Teremoó pode ver é uma franquia tipo sim tipo mumu não é mumu é mumu não tem não acho que tem mumu acho que eu vi um mumu não é uma franquia mas eu vi eu vi um nomezinho não sei se está funcionando já você nem está aparecendo mas eu sumi do meu canal mas eu vi o mumu e mostrou mas enfim gente na verdade assim ó é por causa de compromissos pessoais tanto meu quanto dela a gente vai se ver ainda né ela me fez um convite e tal mas é difícil a gente sair mais dos dois não estão conseguindo mais ela está tendo uns trabalhos para fazer e eu também então e a gente andou tanto é porque vocês estão vendo essa live você não tem noção Leila já me levou de carro já levou até eu já rodei aqui tanta coisa que que não sei nem te dizer já fui para a ilha já fui para nossa Hermitagem tanto lugar várias catedrais várias a gente passou horas caminhando tipo o dia quase inteiro assim a partir do dia é com sol não a noite e assim a gente fala até anoitecer na verdade então teve um dia que a gente caminhou tanto que quando eu chego em casa acho que estava tão cansado acho que você também foi naquele dia que você dormiu um pouco mais e aí tudo acho que base não tudo mas muita coisa ela já mostrou eu vou guardar porque eu tenho planos de vinda daqui a um ano aí quando eu venha para morar se Deus quiser eu vou fazer mais coisa perguntar em que a galera trabalha ou ela é dona de casa ela é os dois ela e o marido são donos de casa e os dois também trabalham respondi por ela mas assim é a galera gente até vou falar uma coisa que é interessante é porque eu sei que não é na maldade mas muita gente tem a visão assim ai que na Rússia o homem trabalha para levar o sustento a mulher apenas fica como dona de casa não tem casais que tem acordo com os dois trabalham tem casais que realmente só um homem trabalha é normal não é assim não trinta mil é três meses é o tipo de pergunta que busca visualizações não com o que ela trabalha é muito íntimo gente é uma pergunta íntima eu entendo que no Brasil para a gente é bem normal perguntar algumas coisas assim mas é porque aqui é muito mas... em que quanto é o que ela pergunta? ... Então, ele tem... Conheço vários brasileiros casados com as russas, que já são cidadãos. É, dá pra tirar. Tem um de permanência. Se eu trabalho, ela não vai falar não, homem. Ela já falou que é índio. É algo pessoal. A maioria dos russos tem olhos claros? Acho que sim. Deve ser, talvez sim. Tem muitos. Você encontra uns de olhos castanhos, mas... Você acha que 30 mil é muito dinheiro pra uma viagem? Quem tem 30 mil... 30 mil reais. Reais é muito. É, é muito. Você tem esse dinheiro, irmã? Se tiver, pode vir tranquilo. Você dorme no hotel, estreme. É muito dinheiro. É. Alguém botou o quê? Tá solteiro? Eu tô vendo ali, ó. Cadê? E ele terminou o casamento. Quem terminou o casamento, homem? Onde que você viu? Ah, tá solteiro ali, ó. Quem tá solteiro? Você. Não, eu nunca fui casado. Não é pra mim, não. Ele tá falando de homem, não sei quem é, não. Deve ser alguma coisa que eu perdi aí no papo, mas deixa pra você ver, não. Aqui tem... Eu amo as mulheres russas. Eu sonho em encontrar uma russa que seja simples. E nós possamos, sim, interagir e se conhecer melhor. Onde você... Onde você... Onde ele pode procurar um deles russas simples. Simples. Não sei o que é simples. Sem interesse nenhum. Ah, é difícil. É difícil porque, ó. Vamos lá. Vamos... Como aquela mulher do café, né? É. Vamos entrar no assunto polêmico agora. Eu recebo muito essa pergunta no meu canal. Não tô dizendo que foi você que tá pensando isso. Mas eu vou dizer dentro da minha experiência de ouvir essa pergunta. Quando o povo no meu canal fala aqui que é uma mulher simples, dona de casa, que tem um filho... O cara quer uma mulher. Porque eu sei que o simples é mais do que simples. A mulher tem que ser linda. Loura, olho claro, que queira casar, que seja fiel, que não queira dinheiro, que seja uma mulher que... Ou seja, que é um estereótipo de uma perfeição que a pessoa não tem pra oferecer. A maioria das vezes. Ou seja, se você tem um interesse... Eu vou dizer que... Meu pensamento. Se você tem um interesse em uma mulher só porque ela é russa, eu acho justo você dar alguma coisa em troca. Tipo... Ah, eu quero uma mulher de uma cidade do interior que uma mulher que quer casar com um estrangeiro pra sair. Eu conheço. Eu já ouvi casos assim de mulheres quererem. Pra ter uma vida melhor, casar com alguém que tem uma casa e de uma estabilidade a ela. Então eu acho que é justo. Acho que o interesse paga o outro. Ela quer uma estabilidade. Você quer uma mulher loura russa. Então isso casa. Esse tipo de mulher não vai ser difícil de achar. Você acha nos VKs da vida. Entra no VK, aprende russo. Vai conhecendo pessoas. Vai entrando em... Omigo, sei lá. Talvez você encontre. Mais uma russa simples, linda. Blá, 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 blá. Eu não sei não. Aí é difícil. Aí fica complicado. Eu recebo muitas mensagens. Muita, muito, 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 muito. É uma... Eu fiz essa lua assim. Ah, mas eu queria uma mulher que não fosse interesseira. Que não pensasse no dinheiro. Eu falei. Mano, mas você é interesseira. Você quer uma mulher loura, bonita, tudo. Russa. Como é que você quer uma mulher que seja diferente disso? Então, deixa ela ser interesseira por uma coisa e você por outra. Tá tudo certo. Tá todo mundo bem. Juntam dinheirinho, compram a casa, constroem um patrimôniozinho. Aí você vai encontrar alguém também com interesse. E eu acho que fica perfeito. Acho que combinado não sai caro. Eu acredito muito nisso. Concordo. Eu tô solteiro. Me apresenta... Não. Não vou nem ter nada. Não apresento nada. Com a Insta da Lera, eu vivo na Rússia. Eu vivo na Rússia. Digita eu vivo na Rússia tudo junto. Lá na lupinha do Instagram que vocês vão encontrar. Gente, obrigada por interessar por mim o Insta. Mas muitas vezes eu fico sumida. E às vezes eu fico muito cansada. Às vezes dá problema no VPN. Não, isso aí. Um VPN é um caos aqui. Às vezes eu trabalho muito e não tenho muita coisa pra constar. Vocês querem saber das minhas três gatos? Eu posso constar todo dia. Uma história. Mas eu posto umas coisas bacanas de umas fotos que a gente teve aqui nesses dias passeando. Bom, gente. Uma hora e quarenta e cinco minutos. Acho que já dá pra gente encerrar, né? Essa live, hein? Bom, vou fazer uma última pergunta. Se vocês quiserem uma das últimas perguntas, a gente fica uns cinco minutinhos mais pra responder. Mandem aí. Tá cansada da live? Não, acho que ela tá normal. Eu tô um pouquinho mais cansado porque eu tô cansado do... Ó, morar em Vlad, que é treze horas à frente do Brasil. Fui pro Brasil, passei dois meses dormindo muito mal. Voltei agora pra um outro fuso. Eu vou demorar um mês pra me acostumar. Alguma coisa... Ah, gente. Eu vou demorar, acho que um mês ainda ou mais pra me acostumar de novo com o fuso. Eu que tô um pouquinho cansado. Mas se tem alguma pergunta, pessoal, pra gente encerrar. Na Rússia falta de educação, perguntar o emprego? Deixa eu pensar. Russos já me perguntaram na Rússia. Ah, duas vezes. Deixa eu pensar. Hum... Não. Não. Se você perguntar do tipo... Qual é a área do seu trabalho? Tipo, você trabalha com o quê? Tipo, marketing? Como é? Design. Design, é. Professor. É ok. Mas já se você quiser perguntar do salário, já é... Não é polite, não é educado. Na verdade, eu falei que ele tinha perguntado no ano que você trabalhava. É que é algo que ela tá vendo aí, né? Ainda tá vendo, então... É meio que a pessoa não fala, né? Gente, é... Por conta, eu não quero falar, não. Mas tá tudo legal. Tá tudo bem. Não é que não pode. É que, assim, a gente pergunta uma vez. Se a pessoa não responder, ou se você vê que ela ficou assim, é porque ela meio que não quis. Então, alguns falam já direto. Dizem, não, não respondo. Pô, isso a gente tem quando eu cheguei aqui, Niscaju. Porque, tipo assim, eu perguntava, às vezes, muito mais diferente. Fala com meus amigos. Ah, você mora onde? Aí, bem rápido, eu falo, Niscaju. Tipo, algo assim. Ou alguma pergunta íntima a mais, né? Aí eu falava, nossa, que grossa. Hoje em dia eu acho normal. Niscaju é normal, é. É, eu sei que... É o que foi... 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 Niscaju é tipo assim, você fala, onde você mora? Porque se eu não falo... Quando eu traduzo pro português, fica parecendo assim, nossa, que uma educada. Mas hoje, tô acostumado. Existem vendedores de alimentos na rua, em Moscou, em São Petersburgo? Eu não vi. Não. Você sabe que vendedores é esse de alimentos? Sim, não, tem não. Foram antes, acho que uns 30 anos atrás teve. Agora não. Porque, tipo, o governo se preocupa com a qualidade de comida que o pessoal faz e tal. Mas existem, eu acho que fora de São Petersburgo, Moscou, acho que existe sim. É. Mas sem Moscou, em São Petersburgo, não acha não. Um menino botou que é meio engraçado ouvir os outros falarem e não respondo, porque no Brasil a gente não escuta isso. Então, eu achei tão diferente. Tipo, se você pergunta, ah, em quantos anos você tem? Aí depende, tem mulher que não gosta de dizer, fala, niscaju. Ou então, secreto. Se secreto, eu já ouvi. Se secreto. Dá, secreto é bem famoso. É. Mas eu acho que as meninas falam mais. É. Falam niscaju. Os meninos, quando é uma coisa que não vê, eles falam niscaju. Não falam. Aí eu disse, nossa, eu voltei assim, seco. Não seco, né? Entre aspas, seco. Pro Brasil. Eu percebi que lá no Brasil eu tava mais assim. O povo me perguntava coisa, eu tava respondendo mais na lata, assim, meio que. Tipo, ah, quer fazer isso? Falar, não. Ah, vamos, tipo, vamos pro, meu amigo falou bem assim, ai, vamos pra, pro baile. Vai ter um baile hoje em dia. Eu falei, não. Outra hora eu falei, uma hora eu falei até assim, eu, Deus, me livre. Cansado, quero não. Já tá passando o Kaique. É, voltou mais educado. Mas a gente adquire. Isso eu gostei muito. Eu no Brasil, eu tinha muito medo e vergonha de dizer não. E a gente faz muito isso. Por exemplo, não é todo mundo. Mas quem tá assistindo minha live sabe que eu não tô mentindo. A gente tem uma cultura muito forte no Brasil, às vezes, de mentir. Pra não dizer, por exemplo, você fala assim, Kaique, vamos sair amanhã, vamos na praça? Aí eu digo, ah, vamos. Aí eu já não quero, na noite anterior. Então eu fico já pensando o que é que eu vou fazer. Aí eu ligo, aí eu digo, ai, desculpe. Acordei com a garganta doente, nem é verdade. Tô com febre. Tem gente que fala coisa tanto tipo, ai, minha volta doente, mata um parente, uma coisa assim. A gente pisou pra morrer. É, tem muita mania de mentir pra não dizer ou não. Aqui não, se você não quer, tudo bem. Você tem direito de não querer. Lembra aí que quando você me chamou pra sair, pra passear, você falou assim, Kaique, vamos amanhã tal. Se não quiser, pode falar. Sim, eu já falo isso porque eu sei como é. As culturas, né? É verdade que a música na Rússia é horrível. Gente, música é questão de gosto. Então acho que você tá falando isso por causa dos meus vídeos antigos, né? Eu, Kaique, não gosto da música aqui. Eu gosto de pouquíssimo, quase nenhuma. Então é muito gosto. Meus amigos já gostam, mas eu não gosto. Não vou mentir. Mas é gosto. É que nem comida. Tem gente que odeia pizza, por exemplo. Eu adoro. Então vai da pessoa. O menino voltou pra ir pra aquele dia que eu te dei água com gás, sem saber que esse menino é que ele comprou pra mim uma água com gás. E eu odeio água com gás. Só que eu sou assim. Só que aí já não foi questão de mentira. E de... É tipo assim. Eu odeio o gosto da água com gás, mas eu bebo se precisar. Aí você já comprou uma parada e você me deu. Então eu comprei pra você. Aí eu não vou dizer. Ah, eu não bebo, não gosto não da água com gás. Se é uma situação que você diz, ah, mano, qual é a diferença? Tipo, aí eu aceito. Mas se perguntar, ah, que é água com gás? Aí vai, não. Não gosto não. Hoje eu digo. Mas se a pessoa comprar... E, mano, obrigado naquele dia. Você foi muito gentil. Você é muito gentil. É libertador dizer não. Nosso país é muito grande. E muda a forma diretamente, sim. Nossa, a água com gás é horrível. Eu odeio. Estão dizendo que é bom, não é não, gente? Tem uma perguntinha pra ti e pra eu. Eu gosto de algum músico brasileiro. E eu sei qual músico eu gosto. Como assim, o Sirofi? Eu também não. Eu gosto de Cazuza. Eu gosto de Rapa. Eu gosto de... Na verdade, eu comecei também a aprender português. Traduzindo músicas de Luan Santana. De outro, aquele famoso. Que agora ficou barbudo. Eu era jovencito. Ai, é do Gustavo Lima. A cara de nojo que eu faço. Sim. Detesto. Eu tava só traduzindo. Mas tava tudo bem. Ficou tão feliz quando eu tava escutando. Eu entendia duas frases em seguida. E eu... Ah, meu Deus. Entendi. O que mais? O Charles Brown Jr. Eu gosto... Muita gente gosta. Ah, de Javan gosta. Eu gosto de Javan. Eu gosto de... Muitos cantores de Bossa Nova. Muitos. Muitos. E eu da Rússia, eu gosto de poucos. Eu gosto da Pelagueia. Gosto muito da Pelagueia. Gosto de uma música ou outra. Dala Pugachora. Ai, tem uma cantora que ela canta horrível. Mas eu amo. Amo. É a... Muita gente gosta também. Essa eu gosto também. Essa é que tem uma... Muita gente gosta. Muita gente gosta. Muita gente gosta. Muita gente gosta. Canta mais. Talvez eu vejo. Deixa eu botar a música dela famosa. Oi. Ela é bem bonita. Loura. Usa de... Glucosa. Glucosa. Eu pensei que... Nossa, eu gosto da Glucosa. A voz dela é horrível, mas eu não sei. Eu gosto dela. A voz dela é... Meio que eu acho... Totalizado. Sim, porque ela não canta tão bem. Mas eu acho ela engraçada. Ela tem personalidade bacana. Eu gosto dela. Ah, Jura, Jura, Jura. Eita, caia dura. Eu amo essa música. Eu sou apaixonada porque no meu comecinho de Rússia eu ouvia muito. Então, vamos lá. Eu gosto da Glucosa. Eu gosto da Pelagueia. Eu gosto da Manieto. Eu gosto de uma música do Gregório Lietz. Qual? Que é... Ah, não sei. Depois eu te mando. Eu gosto de... Alapugachova. Eu gosto de... E algumas outras que eu já ouvi. Melhor outras. Também gosto. E tem mais alguém da Rússia. Eu gosto de músicas. Mas cantor mesmo Pelagueia é minha favorita. Eu acho ela bacana. E o Vitas. Eu gosto do Vitas. O Inglaterra que falece. É... Nossa, eu amo essa música. Don't want to stand. Eu gosto muito. Rap is un... Ah, nunca ouvi. Agora, o que leva é ouvir a do Brasil. Eu nunca parei. Assim, eu já escutei na rua. Mas Charlie Brown... Nunca sentei pra botar uma música de Charlie Brown. Tudo. É bom que... Mas você conhece quem é? Sim. É um rap. Sim, todo mundo no Brasil. Eu escutava até o rap, assim, underground de São Paulo. Agora que deu branco, mas, tipo... Realmente eu lembro dos nomes. Eu recomendo você ouvir a Duda Beat. Ela agora tá... Eu conheço. Eu conheço. Tem uma música muito boa dela. E tem umas... Bichinho? Oi, bichinho. Tem mais uma. Ai, agora... É muito boa. Tem um álbum que eu te amo do lado de fora. Eu amo esse álbum inteiro. Esse álbum é muito bom. Sim, Duda Beat é muito boa. Só uma escuta Juliette, pelo amor de Deus. Não tô vendo. Ai, agora quero lembrar o nome daquela música dela que eu amo mais de todas. Da Duda? É sozinha? Sim. Ou ela cantando com alguém? Ela é sozinha. É, tipo, é uma live que ela tava fazendo. Tava só sentada na cadeira tocando guitarra e cantando. Nossa, é a guitarra. Não, não. Não. E tem também... Tem uma... Ai, porque eu esqueci de todos os nomes. Eu vou tentar, pelo menos, lembrar... Sei lá, parece uma música muito feminista. Gente, não consigo lembrar nada agora. Talvez... Eu também. Ai, às vezes... Bebeu muito. Acaba, às vezes, a live. Ai, eu vou lembrar das músicas. Mas eu gosto de música só. Do Miyagi, eu gosto da... I got a love. I got a love. I got a love. É que eu fico meganando cantar a música. Mas... I got a love do Miyagi. Tem uma até... Ok, também. Ah, Miyagi. Miyagi eu amo. O Miyagi é sagar love. Sabe qual é? O que ele fala? Claro. O Miyagi é sagar love. Nossa, é essa quando toca em só uma coisa, assim. Sim. Que é uma música que dá um... E você fala que não gosta de músicas russas? Você ama de Miyagi? É, é. Uma ou outra. E tem outra que eu gosto também, que é o Karma. O nome da música é Karma. Karma, Karma. É música de clube. Ai, tem outra também. Malina. Não sei como é que... Malina. 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 Essa música eu escuto no clube. Ah, tem várias de clubes, separadas. Mas, deixa eu ver. Tem mais alguma que eu gosto bastante daqui da Rússia. Eu vou lembrar. Malina. Ah, eu não sei. Aqui nos clubes eu escuto algumas. Mas, Manieta, eu gosto muito do álbum que tem essa castraça. Cariança é um hit. 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 Eu amo essa música. Eu bebia muito e ouvia. E lembra que você aprendeu a palavra bons? E ela usa essa palavra, mas ela usa um verbo. Ah, é? Ah, é de bons? Caramba. Sim. Vamos jogá-los mendigando. É isso. Cara, nossa, essa música é muito vozinha. Lembra muito o meu comecinho de Rússia. A gente botava música e se arrumava bem pro clube ouvindo Manieta, tipo. Eu acho bacana. E quem mais? Ah, tem uma banda chamada DDT. DDT. E tem uma... Vieta. Não é uma música que ficou? Uhum. Tô lembrando de música agora que eu gosto. Eu falei que não gostava, mas já tá aparecendo ontem. Eu gosto da Arya. Arya? Ah, nossa, Arya. Eu sou apaixonada com duas músicas que eu amo da Arya. Ai, tem uma banda também que se chama X. Acho que é X. Acho que é X o nome da banda. Só que eu não lembro. Duas letras? Não lembro se é duas letras. Eu sei. Você fez o som de duas letras. É, e tem outra que o nome é grande, não sei o que, lá do poldoso. Malchai Doma? Você conhece Malchai Doma? Porque muitos amigos meus brasileiros gostam dessa banda Malchai Doma. Eu sei que tem uma banda que a música é bem assim. Eu esqueci que eu só sei... Que é uma banda que eu gosto também. Nesse rock antigo, Victor Sori, ele é muito bom. Malchai Doma, eles copiam o Victor Sori muito. Esse estilo eu gosto. Eu não gosto das... O que eu falo que eu não gosto de música russa é de algumas músicas de clube. Tem poucas de clube, que eu acho. Mas tem muita música ruim que toca no clube. Só que essas, assim, são muito legais. Já tá muito frio aí. Não, pra mim, não. Depende. Pra quem não gosta de frio, talvez é frio. Se frio. Se 15 graus é frio pra muita gente no Brasil, então aqui já tá frio. Mas pra mim, 2 graus menos 1, eu não acho frio. Pra mim já é frio. Aí eu gosto. Não vou mentir, eu gosto bastante do frio. Então sou suspeito pra falar. Malchai Doma, não é bielo-russo? É bielo-russo essa banda? Gente, tô percebendo. Não, eu pensei que são russos. Tem uma banda que aquela esticou, eu acho que não é uma banda. Ah, a Bremi esticou. Eu acho que Bremi esticou já é ucraniana, né? É o nome duplo. Ah, não sei. Também não sei. Parece que é, porque tem umas bandas que são assim. Porque pra mim quem canta em russo é russo. É, porque a DDT é ucraniana. Sério? É, a DDT já sabia. Mas um dia essa é séria, né? É, ucraniana assim, é séria. É, aí já é difícil dizer verdade, verdade. Então é soviética, na verdade. Ai, mas é muito bom. Falou em maneto, eu lembrei. Me veio minha preparatória, que a gente bebia maia sinhá e vórdica, ouvindo maneto. Ai, meu pai, que mais. Mas a favorita russa, aquela Patryneray, da Arya. Patryneray. E Vaz, não sei, não sei. Vaz, minha irmã de luxo, salve essa. Não sei, não sei quem tá cantando, mas não sei. É a Arya? E as lixões, não, 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 não. Nossa, que eu amo essa música. Amo, amo, amo. E é isso, gente. Gente, a minha bateria tá acabando. Já tô com 10%. E eu acho que já duas horas de live. Será que o povo vai assistir esse vídeo depois? Eu acho que vai. Gente, desculpa. Tem muitas perguntas que eu não respondi. Porque também eu não tô sozinha. A gente tá respondendo as perguntas do Kaique, depois as perguntas de mim. Lúcia Sirotkin. Tinha oferecimento que eu tava Lúcia Sirotkin. Nem eu conheço quem é. Nem sei também. É que o povo vem às vezes com as bandas, assim, que eu digo quem é. Porque quando você vai pesquisando na internet e tem muita banda, né? Tem muita banda, gente. Aí fica Agatha Christie, não sei quem é. Agatha Christie, eu sei. Eu também é um rock russo. Eu tenho uma, tem como é o nome daquela, que ela é lésbica. Zenfira. Eu não gosto da Zenfira, mas eu tenho um livro que agora. Mas as letras são muito boas, muito boas. Ou fala que a música dela é boa, mas eu nunca parei pra ouvir a Zenfira. Eu ouvi uma música ou outra porque no clube que eu vou, toca bastante. Tem um clube que eu vou em Vlad. Não tem como dançar das músicas. De músicas de Zenfira, sabe? Porque ela é muito calma. Ah, não. Mas é porque, assim, por exemplo, esse clube toca. Ai, como é que eu vou falar? Tá, eu vou falar bem rápido sobre esse tema, desse clube. É uma balada LGBT. E nessa balada, o que é que eles fazem? Eles pegam música como Kukushka, por exemplo. E eles colocam no ritmo animado. Então eles pegam música como Alapugachova. E tem umas lendas e colocam. Eles fazem uma roupagem que a música fica engraçada. Que aí fica meio... Então toca Zenfira, toca um outro de coisa. Eu não gosto não. Bom, gente. O celular, meu celular já tá até travando a imagem. Mas eu vou... Muito... Na descrição vai ter o cabelo que é o Eu Vivo na Rússia. E vai estar a minha assessoria, que é o contato. Arroba. Partirrussa.com.br E vai ter as coisas que importam, assim... Muito obrigado. Leva, obrigado pela sua participação. Um abraço. E a gente já derrubou o seu vídeo. Eu já sei que foi. Você veja não, Cider. E é isso. Qual o nome do canal do Eu Vivo na Rússia? Vai estar na descrição, viu, gente? Da Cidânia. Pacá, pacá. Sim, pacá. Tchau, tchau.